Hello everybody, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui pra gravar um vídeo que muitos meninas me pediram, que era a rotina noturna. Finalmente estou aqui pra gravar pra vocês, então vou mostrar um pouquinho de como que é a minha rotina do Alison, nossa rotina noturna. Não tem muita coisa, mas eu espero muito que vocês gostem. E é isso, bora acompanhar. Mas antes disso, não esqueçam de dar um joinha aí pra ajudar na divulgação, se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito e ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos. E também me seguir no Instagram, que eu vou deixar o arroba aí e no box de informações. E acho que é isso, bora acompanhar. Bom, a minha rotina noturna começa lá por umas 5h30 e vai ter umas 7h, porque eu olho se a gente tem esse tempo pra cuidar do blog, do canal, anotar vídeos novos e posts novos pra fazer. E nesse horário também eu bebo bastante água, porque é um horário que eu consigo controlar melhor quanto de água eu bebi durante o dia ou não. E se eu não bebi o suficiente, eu bebo nesse horário. Depois eu tiro a roupa que eu tava durante o dia. Coloco meu pijama. E daí é hora de tirar toda a maquiagem. Eu tiro toda a maquiagem antes do banho mesmo. E eu uso uma água micelar pra poder tirar toda a maquiagem. Depois disso é a hora do banho. Nesse dia aí eu não lavei o cabelo, porque eu já tinha tomado banho mais cedo e já tinha lavado o cabelo. Então eu só tomei uma ducha. E logo depois do banho é a hora de preparar a janta. Nós, como já estamos de dieta agora, nesse dia aí a gente comeu uma sopinha. Eu, como não sou muito acostumada a comer legumes, não sou muito fã, então eu bato o notificador pra ficar melhor pra comer. E então a gente vai jantar. Depois do banho eu passo um sabonete pra limpar o rosto logo antes de dormir, que eu prefiro. Depois eu enxago meu rosto, tiro todo o produto e escovo os meus dentes. Depois de escovar os dentes eu ainda passo um tônico pra retirar, se tem alguma sujeira ainda ele vai retirar toda a sujeira. Que restou ainda mesmo, depois da água no celular mesmo, depois do sabonete. E sempre depois do tônico eu gosto de passar uma água termal. E depois disso, antes de dormir, eu passo um hidratante pra noite, específico pra noite. E depois a gente deita, mexe um pouco no celular, atualizamos nossas redes sociais, Instagram. E por último a gente assiste série até dormir. E basicamente é essa a minha rotina emocional de todos os dias. É isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram não se esqueçam de dar um joinha pra organização. Inscreva-se no canal pra quem ainda não é inscrito. E me sigam nas redes sociais. Beijinhos no coração e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!